O Minuto Negócio de hoje fala sobre a estrutura das empresas familiares. A jornalista e consultora empresarial Virginia Ladeira explica o que fazer para manter o equilíbrio entre os sócios e o sucesso da empresa. Minuto Negócio, com Virginia Ladeira. Boa noite, tudo bem? No Brasil, 90% de todos os negócios são empresas familiares. E 70% destes negócios morrem porque não conseguem passar para a segunda geração de empreendedores. De acordo com a pesquisa da Price, apenas 8% das famílias empresárias se sentem preparadas para a sucessão na liderança dos negócios. O especialista em governança familiar Nelson Cury Filho, fundador do Fórum Brasileiro de Família Empresária, acredita que um dos motivos das empresas familiares terem vida curta é porque os fundadores têm dificuldade em delegar poder, em valorizar a educação dos sucessores e em compartilhar conhecimento. Para o especialista, o caminho para as empresas familiares terem vida longa depende, acima de tudo, de relações familiares equilibradas, fundamentais para proporcionar mudanças eficazes e positivas no empreendimento ao longo do tempo. O segundo conselho é que os sucessores se preparem, cuidem com afinco de sua formação, podem reinventar a si mesmos e as empresas, mas devem manter o DNA e os valores do empreendimento e da família. Boa noite e até a próxima!